Galera, beleza? Espero que sim, olha só, pobre de iPhone, é isso, é ganhado, ganhado é outra história Meu, tava conversando com, nem era pra assistir um vídeo esse daqui, mas só pra falar Tava conversando com a minha amiga, é porque eu achei engraçado, tava conversando com a minha amiga E ela tava viajando, daí a gente tava vendo, ela tava me mostrando negócio de restaurante e tal Que ela tava viajando com o namorado dela, e eu falei, nossa, cada lugar bacana Eu falei, tem um lugar que eu vi na televisão há muito tempo atrás Que era, tipo assim, um restaurante em alto mar Tipo no meio do oceano, não é em ilha, no meio do oceano tem uma parte que é rasinha E a pessoa consegue ficar lá sentadinha e olha em volta, é tudo mar assim, em volta é fundo E daí tem um restaurante, eles colocam uma bandejinha, a bandejinha fica boiando assim na água Assim, aí você come lá uns baguizinhos no meio do oceano Eu falei, caraca, mano, esse baguio deve ser muito louco E ela falou, sério? Me mostra qual que é isso daí E eu falei, putz, eu não lembro o nome, aí que vem a parte engraçada Daí eu falei, eu não lembro o nome, mas eu fui lá pesquisei restaurante em alto mar Comendo em alto mar no Google e não achava isso daí nem a pau Eu não sei se tem depósito de sal no meio, se é areia, não sei o que que é Daí eu lembrei que teve uma reportagem, que eu vi esse restaurante na TV Foi numa reportagem, acho que da Record, da Karine Bach Karine Bach, sei lá, é uma loira lá que tinha lá Que ela foi nesse lugar, daí eu só vi por causa dela Daí eu, inocente, no Google, quando eu vou pesquisar alguma coisa Eu não pesquiso de, onde, para, porque eu coloco só as palavras-chave Entendeu? Por exemplo, eu vou colocar, tipo, em vez de eu colocar como ir no shopping e no mercado Eu coloco assim, shopping, mercado e o endereço assim no Google, para achar mais fácil Daí eu estava procurando esse restaurante E eu lembrava da reportagem da Karine Bach que estava comendo Daí eu escrevi, quem viste meu histórico do Google, ia achar muito suspeito Eu escrevi sem perceber Eu escrevi sem perceber Comendo Karine Bach em alto mar E fui olhando, o Google imagens e tal E eu falei, nossa, não acha esse bagulho, não acha Parecia a foto de umas praias assim, mas não achava Daí eu mandei para minha amiga, ela falou Como assim, que negócio é esse? Daí depois que eu toquei a ficha, eu coloquei comendo Karine Bach Karine, desculpa, não quero ver esse vídeo E não tem esse vídeo, tá galera? Eu espero que não tenha Eu, de tempo sem querer Se alguém ver meu histórico do Google Desculpe, sorry Mas não foi na intenção, tá bom? Era só para falar essa idiotice mesmo Desculpe Ó, se um dia eu morrer Foram fiscalizar meu PC Meu, vocês já sabem Não tem nada a ver com isso Era só que eu estava procurando um restaurante, tá? Inclusive, se alguém chowber Coloque aí nos comentários Porque eu estou curioso para saber Que restaurante que é esse que eu não lembro Um beijo Até mais Tchau Minha luz piscando aí E acendendo Ó, Senhor Jesus Como é difícil ser pobre Tchau 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 Tchau